Por isso é tropa comer, por isso é chão pra dormir A consciência pra nascer, a consciência pra sumir Não me deixa respirar e me deixa resistir Deus me, Deus vem pra mim Para a caixa só de graça, a gente tem que ir Para a luta nossa depressa, a gente tem que tossir Para essa mais, que a gente tem que cair Deus, 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 Pagui Pela mão de cabineira, a nossa vez, que a gente tem que cair É pela mão que a bixinha, a nossa vez, que a gente tem que cair É pela parte da maneira, a gente tem que arredir Deus, 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 Pagui Por isso é chão pra comer, por isso é chão pra dormir Vem me sovar a nascer, vem me sovar a sorrir Vem me deixa respirar e me deixa resistir Deus, 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 Pagui Pela caixa só de graça, a gente tem que engolir Pela culpa só de baixo, a gente tem que tossir Pela culpa só de baixo, a gente tem que tossir Pela culpa só de baixo, a gente tem que tossir Pela culpa só de baixo, a gente tem que tossir Aplausos Aplausos Aplausos